Oi, gente! Vamos a mais um filme. Vou fazer uma caixa infantil, tá? Esse modelo é novo, nosso, ó, que legal! Ele é sextavado. É bem bonita essa caixa e tem uma divisória aqui dentro. Ó, ela não é colada, é tudo solto, pra que vocês possam lixar, envernizar e depois colar, tá? Como eu sempre falo, eu desmonto toda a minha caixa, tiro toda a ferragem, lixo toda a peça, né? Principalmente a rebarba, sempre, tá? Depois que eu lixei, normalmente lixo com a 220, tá? Depois que eu lixo, aí é que eu começo a pintar. Essa daqui eu já adiantei, tem que adiantar porque senão demora. E eu só pintei de branco, gente, então é super tranquilo, tá? Ó, aqui eu faço uma moldura porque eu vou colar um papel de scrapbook em cima, tá? Aqui embaixo eu pintei de branco, eu vou fazer uma técnica chamada linho e aqui eu já pintei de rosa, tá? Então eu usei o branco e o rosa bebê, ó, da True Colors, tá? Eu vou pintar a tampa dentro pra que vocês vejam a maneira que eu pinto dentro, que não fica mancha, não fica nada, ó, tá? Fica super perfeitinha a pintura, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é pintar aqui dentro pra agilizar o nosso trabalho, tá? eu vou usar moldura de... ó, vou usar renda, eu vou usar recorte de coração, eu vou usar essa moldura isso aqui eu vou colocar dentro da caixa as divisórias, ó, eu já lixei também, já pintei de branco vou usar um ursinho de feltro uma fita de gorgurão rosa e esse papel aqui da Lito Cart, ó que é uma graça eu faço bastante cenário de bebê também com esse papel, tá? depois nas descrições eu vou colocar o código dele direitinho e vou usar esses lacinhos também, ó que tem uma rosinha, tá vendo? uma caixinha trabalhada mas fácil de fazer também e eu vou pensar ainda qual carimbo eu vou usar na borda da tampa dessa caixa, tá bom? vamos lá então eu vou pintar dentro que aí eu fico mais tranquila pra fazer o resto vou pôr a tinta aqui longe pra não sujar meu branco, né? quando eu pinto de branco uma diquinha, tá? eu pego uma lixa sem, ó uma lixa mais grossa e eu tiro às vezes borra bem pouquinho aqui quando a gente pinta essa essa parte, né? e às vezes borra um pouquinho aqui dentro e eu tiro com essa lixa porque senão a gente vai pintar eu tiro aqui, ó só faço isso e já tiro borradinho senão às vezes a gente vai pintar e fica aquele grossinho aqui não é legal, tá? pincel grande, né? de cabo macio pra pintar dentro e rolinho também tá? rolinho, gente eu só uso rolinho pigmel tá bom? então vamos lá sempre batendo nos cantos, né? e rápido não precisa tem gente que demora, né? pra pintar dentro não precisa pintei rolinho pra tirar a marca do pincel viro e vou fazer a mesma coisa quando eu passo o rolinho eu passo com leveza senão também eu arranco toda a tinta que eu que eu pus, né? então passa ele com leveza somente mesmo pra tirar a marca do pincel eu não quero que borre aqui que já tá branco então eu sempre inclino a caixa e faço na posição como esse espaço é curto tanto faz, gente ó, vocês fazem assim só não pode bater lá no fundo que já tá pronto ou vocês podem fazer assim tá? tanto faz viro coloco sempre numa posição que eu enxergue bem eu faço nessa posição mesmo pra não borrar esta parte aqui que eu não quero que borre tá? essa caixa é linda gente próxima aula eu preciso pensar o que eu vou fazer porque me pediram a técnica da vela me pediram guardanapo aí eu vou vou dar todas tá? mas aí eu não sei qual que eu vou fazer outra semana ainda aí eu não vou secar a gente vai fazer a parte de baixo pra deixar secar natural quanto mais natural a peça secar menos mancha fica, né? vocês podem reparar se não você coloca o quente aqui às vezes mancha e se você deixar secar natural muitas vezes não mancha nada certo? então agora eu vou deixar secar naturalmente aqui vocês estão vendo algumas manchas por quê? porque tem lugares que já está secando então fica essa marquinha tá? mas não é que tá manchado não depois eu mostro pra vocês vocês vão ver agora eu vou pegar a parte de baixo que eu já pintei então é nesta parte aqui eu vou fazer um linho tá? o linho a gente pega a tinta eu misturo com um pouco de verniz porque você tem que fazer ela de um lado e do outro se você não coloca o verniz você não consegue fazer ó joguei o verniz acrílico brilhante e vou misturar bem acho que eu fiz muito mas é melhor sobrar do que faltar né? então quando a gente faz o linho eu sempre misturo o verniz eu vou pôr mais um pouquinho de verniz tem que deixar homogêneo tá? mistura pra sair todo branquinho vou pegar um outro isopor pra tirar o excesso da minha buchinha pra fazer o linho ó eu uso essa bucha aqui tá vendo? que ela é bem durinha e bem crespa tá? eu molhei na tinta e ó eu vou tirar o excesso neste isopor certo? aí eu vou fazer toda num sentido vou secar e fazer a outra no outro sentido ou seja vertical e horizontal tá? eu encostei de uma sujadinha mas a gente limpa ó aperta a bucha né? porque a gente quer ver o branco que tá embaixo se a gente não ver o branco não adianta nada fazer o linho tá? ó aperta com o dedo certo? molhei tiro o excesso aí gente eu fiz tinta pra fazer acho que umas dez caixas não é possível ó o importante é ficar o branquinho aparecendo ó mais tinta ó peguei a tinta tô tirando o excesso a última parte a maior mais tinta tiro o excesso e sempre do começo ao fim apertando bem o dedo tá? pra que ela feche até lá embaixo ó tá? uma tortinha aqui eu não gosto de lista torta então vou endireitar aqui normalmente eu gosto de fazer ela de frente pra mim né? mas como eu preciso mostrar pra vocês a gente faz meio de ladinho já faz aqui ó com a bucha mesmo já tonaliza e já fica meio riscadinho também tá? eu vou secar pra fazer a parte de baixo que a e a a a a e a a Vamos lá. Vou tirar a minha base daqui. Vamos fazer essa parte maior. Mais tinta, tiro o excesso e aperto a minha mão. Vou tirar a minha base. Ao contrário. Agora eu vou fazer na horizontal. Vou tirar a minha base. Agora eu vou fazer de outro. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Fica parecendo um tecido. Ele cruza. Quando secar parece melhor, eu mostro pra vocês, tá? Então, não esqueçam. Faz na horizontal, depois vem e faz na vertical. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vou secar e já mostro pra vocês, tá? Ó, dá pra enxergar? Então, toda ela ficou assim, parece uma trama de tecido, tá? Tem que colocar o verniz, porque senão você, na hora que você cruza, vai sair o de baixo. Como você mistura a tinta com o verniz, então ele não sai de baixo, certo? Ó, fica parecendo uma traminha de tecido. Então, a parte de baixo, daqui a pouco a gente volta a brincar com ela, tá? Agora eu vou fazer a tampa. Ó, a tampa, eu desenhei ela aqui nesse papel, tá vendo? Eu só coloquei ela ao contrário. Assim. Desenhei e vou cortar com a base de corte e com o estilete e régua de metal, tá? Normalmente, o papel de scrap, a gente corta assim. Se vocês cortarem na mão, ele vai ficar torto e não vai ficar bonito. Força na mão, força no estilete. Segura com força aqui e força no estilete. Quando você corta um papel de scrap, ele tem que sair, ó, todo de uma vez. Eu tô cortando um pouquinho pra dentro da minha caneta, pra que ela não apareça lá. Normalmente, é lógico que não aparece, mas, por via das dúvidas, é melhor a gente fazer assim. Ó, então ficou o formato da minha... Ai, sujou meu papel, eu não acredito. Não sei como. Vou cortar de novo, gente. Sujou meu papel, não sei como. Porque tá tudo limpo aqui. Cortar ele de novo, tá? Tá? Rapidinho. Que dó, não sei como que sujou meu papel. Não sei como. Que pecado. E eu vou aproveitar essas sobrinhas. Tá vendo? Eu vou fazer um coraçãozinho. Coração, ó. Vou fazer um listado e um de bolinha. Ó. O papel listadinho. E um papel de bolinha, ok? Vou desenhar também. E recortar rapidinho. Esses restinhos de papel, gente, eu faço tudo flor. Quando eu tenho tempo, né? Normalmente, eu não tenho, não. Mas, às vezes, eu levo pra casa e faço flor. Então, eu vou cortar aqui rápido. Ó. Quando a gente corta, ó. O que movimenta é o papel, não a tesoura. Então, eu vou cortar aqui. Então, eu já cortei os dois papeizinhos. Eu vou pintar a bordinha do coração. Eu sempre pinto com o próprio rosa que eu pintei dentro, ó. Porque se por acaso o papel ficar um pouquinho torto, não dá pra perceber porque ele tá pintado. E vou pintar essa moldura, ó. Que eu vou colocar o ursinho de pelúcia. Vai ser rosa também. Tá bom? Eu já passei uma mão de goma laca indiana, ó. Com o pincel mesmo, eu já passei na moldura. Tá? Pra não amarelar por causa do laser. Eu vou dar duas mãos na moldura. Na outra aula, eu falei que eu ia invernizar com spray. E acabei não invernizando, gente. Porque se não, vai pra... pode ir pro celular. E aí, podia estragar, né? Aí, eu acabei invernizando com rolinho mesmo, tá? Com spray, normalmente, quando eu invernizo... Eu invernizo lá fora, na minha loja. Ou dentro do banheirinho. O ruim é você invernizar aqui no ambiente da loja, né? Porque muitas vezes tem gente, tem criança. O cheiro é forte. E não é bom, não é legal. Tá? Então, vou dar duas mãos aqui, só pra... No coração, nem precisava dar duas mãos. É que como eu tô passando, aproveitei e já tô dando, tá? Deixar secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou fazer um carimbo... Antes de colar o papel, pra não sujar o papel, eu vou fazer um carimbo aqui, tá? Eu vou carimbar uma estamparia de florzinhas. Que ele é extremamente... Ó, é uma graça. Eu ia colocar este. Que também fica lindo fazer a borda. Mas como é uma caixinha infantil, eu vou colocar esse aqui, que é mais delicado, tá? Com esse mesmo rosa, gente. Então, eu vou fazer uma estamparia... Diferente daquela primeira aula que eu fiz, o carimbo é outro, não tem nada a ver com aquele. Mas é uma graça também, esse carimbo, tá? Então, pra carimbar, eu estico a tinta, ó. Estiquei a tinta. Eu não deixo veios de tinta grossos, porque o carimbo é muito delicado. Senão, não fica legal, tá? E é só... Carimbar aqui, ó. Um do ladinho do outro. Ele tem a sequência direitinho, né? Ó. Ele é um arabesco junto com umas micro florzinhas, tá vendo? Ele é muito bonito, esse carimbo. E combina com caixinha de criança. Gente, a madeira do carimbo é sempre pertinho. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Carimbo é bem pertinho do deste que você fez. Aí, ele dá uma sequência certinha aqui do desenho, tá, gente? Ó. Tá vendo? Ih, carimbo de estamparia, aquilo que eu falei. Ai, faltou um pedacinho aqui. É só você colocar alguma coisinha que ele já tampou, já fechou, tá? Tá vendo que eu não repus tinta até agora, ó? Porque eu sei que eu tenho o suficiente. Agora que eu vou repor. Eu fiz um, dois, três, quatro lados da caixa. Agora que, ó, tô repondo a minha tinta, tá? Tá? Tá vendo? Fica sempre um buraquinho aqui, ó. E aqui, eu coloco um pedacinho do arabesco dele, ó. E já tampo esse buraquinho, ó. Tá? Vendo que não dá diferença nenhuma. Essa caixinha pode ser pra batizado. Às vezes, a criança nasce, né? A pessoa quer dar uma lembrança pra colocar lacinho. Ela fica uma graça, olha, gente. Tá? É um charme a mais na caixa, tá? Então, eu vou colar. Cola branca. Pode jogar um pouquinho na caixa, não tem problema. A única coisa é que eu uso um rolinho um pouco mais velho, né? Pra não estragar de cola. Então, em vez de jogar fora o rolinho, eu uso pra colar papel de scrap, tá? 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 Cola tem que ter bastante, gente. Não pode faltar cola, senão... O papel pode levantar. Aí, cria a bolha e aí não tem conserto. Então, toda vez que eu colo... É bastante cola. Ó. Coloca no lugar. Alinha teu papel. E aí Eu vou tirar, se não ficou legal. Posicionar o papel. Alinha sempre um lado, depois o outro. E aperta, gente. Pode pegar uma espátula para apertar. Se ficar um pouquinho de excesso de papel, ou tira com a lixa de unha, ou tira com a própria tesoura. Como é reto, vocês podem tirar, virar, assim. Se ficar um pouquinho, eu tiro com a própria tesoura, tá? Eu não consigo fazer com o estilete. Me dá uma aflição. Quem pega e faz assim com o estilete, eu não consigo. Ó, tinha super pouquinho. Agora, a moldura vai aqui, ó. Acho que eu vou pôr aqui. Eu já vou colar o papel nos meus dois corações. Então, um coração vai ser de bolinha. Tá? Ó. E um coração vai ser listrado. Aí, aperta também com a espátula. Se ficar um pouquinho também, ó, é só tirar com a tesoura. Eu prefiro, é muito mais rápido e fica direitinho. Só aqui onde é redondinho, ó, que eu vou fazer com a lixa de unha, tá? Põe aqui na beiradinha da mesa. E faz o biquinho do coração. Você nem precisava que tava certinho, ó. Então, ficou um listadinho e um de bolinha, de pular. Certo? Então, já já eu vou envernizar, mas aqui na divisória, eu vou colocar também o carimbo. Nem que seja uma... Só pra quando a pessoa abrir, né? Aí, ela tá bonita por dentro também, tá? Então, espalho a tinta de novo. E vamos fazer como se fosse uma faixa. Não precisa fazer a estamparia toda. Ó, fica parecendo uma faixa, tá? Virei assim e vamos carimbar também, parecendo uma faixinha. É só colocar um atrás do outro. Tem essa pequenininha aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Colocar a tinta, que já quase não tem. Essa eu vou pôr uma só aqui no meio. Tá? Fica uma só. Não, vou fazer até o fio. Se não, fica estranho. Ó, completei só, tá? Ó, só completei, tá? Agora, eu vou envernizar rapidinho. Não vou envernizar a parte de dentro. Pra gente poder enfeitar. Aí, eu vou pintar de branco Essa parte aqui que eu vou colocar dentro, ó. Essa frase aqui. Já passei goma laca também, indiana. E vou pintar de branco rapidinho, tá? Aí, eu vou envernizar somente fora. Pra gente poder enfeitar. Pra gente poder enfeitar. Talvez eu envernize só a tampa dentro. Que eu vou colocar... Essa frase aqui, né? Então, ela tem que estar envernizada, tá? Vamos ver se eu consigo fazer rápido. É uma caixa mais complexa, né? Uma caixa mais demoradinha. Mas, ela vai ficar linda. E eu não faço duas, não. Pra ficar olhando. Não, é na hora. Na hora, eu vejo. Acho que monto tudo. Acho que vai ficar legal. E faço. Branco, gente. Não adianta. Eu dou umas três mãos pra ficar bonito, tá? Então, vamos lá. Como eu pintei de rosa dentro... Então, a letrinha, pra aparecer bem... Eu tô fazendo branca, tá? Vou deixar secando... E vou começar a envernizar. Verniz, gente. Pode ser fosco, brilhante. Pode ser spray. Pode ser de rolinho. Pode ser do jeito que vocês preferirem. Cada um faz do jeito que gosta mais, tá? Se eu tô com pré, muita pressa pra entregar. Eu faço com spray. Se não, eu faço com rolinho. Tanto faz. Sempre, né? Pincel e rolo. A mesma coisa da pintura. Então, aqui, como é por fora, eu tenho... Ó, eu tenho rolinho só pra verniz. Eu não misturo tinta. Rolinho pigmeu, como eu acabei de falar. Puxo um pouco de verniz. Tira o excesso do verniz e enverniza, tá? Quem quiser, pode envernizar o papel. Quem não quiser, não precisa envernizar. Como eu já tô com o rolinho, eu aproveito e envernizo. Sempre a primeira com força e, ó, a outra leveza na mão. Quando é por fora, é fácil, né, gente? Dentro aqui demora um pouquinho mais. Ele já vai dando uma outra cor, uma cor de acabamento. Então, a primeira eu aperto pra sair o verniz. Aí, quando eu volto, ó, eu já volto com leveza na mão. Eu tiro o excesso e tiro a própria marca do rolo. Certo? A divisória, eu sempre começo pelas laterais. E aí, é o rolinho mesmo. Já vou envernizar meus corações. A minha moldura. A moldurinha, ó, que eu pintei de rosa. Os lasers também são todos de fabricação nossa. As caixas, os lasers, tá? Ó, vou pegar esta outra. Minha, começa sempre por fora. E a base. Vou envernizar essa que eu acabei de pintar de branco, pra aí ficar tudo pronto. Vou secar, mas eu vou ter que envernizar dentro, gente. Porque eu vou colocar cordão de São Francisco, rendinha, tá? Essa caixa é um pouquinho mais elaborada. E aí, porque já painful que eu acabei de pintando. E aí, para aí? E aí, você pode mear que eu cuide. Para envernizar dentro, eu pincel macio também. Pincel macio, para envernizar os outros lados da divisória, que aí vai secando enquanto eu faço aqui dentro. Já pode passar aqui, já estou com o rolinho sujo. Preciso olhar aqui do lado para ver se não veio para dentro, tá? Então, a mesma coisa da pintura é o verniz, gente. Não precisa muito, muito verniz muitas vezes mancha. Viro. Vou fazer os dois cantos. E aí eu passo o rolinho para tirar a marca do pincel e para tirar muitas vezes o excesso de verniz que fica. Esses branquinhos que ficam, às vezes, mancha, né? E aqui é exatamente a mesma coisa da pintura. É só fazer para fora. Pode fazer rápido. Faz dois lados, que é mais rápido ainda e já passa, depois passa o rolinho nas duas. Eu só passo o rolinho assim e eu tiro a marca do meu pincel. Então, eu vou fazer as três aqui. Porque como eu faço rápido, depois só passo o rolo realmente para tirar o excesso do verniz, tá? Deixo secar sempre naturalmente o verniz. Raramente, quando eu faço muito, muitas peças, eu faço com a pistola, que aí não fica lindo o verniz com a pistola, né? Mesmo eu pinto com a pistola quando são muitas peças, casamento, batizado, lembrancinha. Aí eu faço tudo com a pistola, não faço nada na mão, a não ser as coisas pequenas, né? Eu faço com a mão, tá? Então, já envernizei e vou deixar secar naturalmente, tá? Mesma coisa aqui. Parece que está manchado, mas não está. É que a madeira está puxando o verniz, tá? Então, tem lugar que já está seco, tem lugar que está molhado, parece que está manchado, mas não está. Aqui eu já envernizei toda fora. Eu vou dar uma secada só por precaução. E vou envernizar aqui dentro rápido também. Como talvez eu coloque... Talvez não, eu vou colocar, gente, cordão de São Francisco dentro. Com lacinhos de florzinha. Virei. Virei. Tiro o excesso. E aqui eu vou fazer também rápido, três, quatro lados de uma vez antes de passar o rolinho, tá? E aqui eu vou fazer também. E aí já venho, ó... E... Só venho tirando a marca realmente do pincel. Como essa parte dessa caixa aqui de dentro eu pintei de rosa, eu sempre gosto de deixar igual. Então, eu vou passar super rápido aqui. Que é estranho a pessoa abrir uma caixa, né? Aí a tampa tá branca e embaixo tá rosa. Então, eu gosto de deixar igual. Se você faz assim pra fora, ele não borra o teu trabalho aqui, ó. Não borra nada. É só fazer com cuidado... É só fazer com cuidado... Que não volta. Tem gente que faz com pincel pequeno. Mesmo com o grande, não borra nada, gente. É posição correta de pincel mesmo, ó. Como não borra. Tá vendo? Não borra nada. Eu vou secar só essa partezinha aqui pra poder envernizar essa parte também, tá? Não borra nada. Pronto Agora eu vou pegar essa parte de dentro Eu vou ter que dar uma secada, gente Não tem jeito Eu vou pegar essa parte Os cantinhos, às vezes, eles não pegam, né? Isso Agora aqui, gente, ó Eu vou colar uma rendinha branca Ó Tá? Eu colo com cola branca mesmo Aquela cola, ó Aquela mais forte, né? A cascoresca, ela é tranquila pra isso Normalmente eu pego um pincel, ó Do tamanho da renda Tá? Essas colas são mais grossas, né? Eu começo sempre daqui, né? Porque aí o acabamento sempre fica atrás Não precisa pôr pouca cola, né? Como essas rendinhas, elas são de... Elas têm poliéster Então, normalmente, elas demoram um pouquinho pra secar Pra secar não, pra colar, perdão Então, a gente põe bastante cola Que é pra ela colar rápido Se ela fosse 100% algodão Ela colaria Rápido Mas como ela não é Tem poliéster Então, é mais difícil de colar Então, é mais difícil de colar Então, é mais difícil de colar A hora É a hora E a hora E a hora E a hora Se você põe uma quantidade razoável de cola, ela já não cai, né? Ela já vai colando. Ó. Esse pedacinho aqui, ó, tesoura sempre de tecido, eu deixo bem rentinho, bem certinho. Eu vou deixar a parte de baixo pronta, que aí a gente começa a fazer a tampa. Um pouquinho mais de calma aqui, ó. Certo? Ó. Tá? Aí eu vou pegar o cordão de São Francisco com cola de silicone. Vocês podem fazer a volta inteirinha. Colocar a cola de silicone, a volta inteirinha. E depois vocês vêm colando direto o cordão inteiro. Então, eu peguei um cordão rosa, ó. Cola de silicone. Começa lá de trás. Eu vou dando bolinhas, fazendo bolinha, 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 bolinha. É o suficiente pra colar. Eu já passo ela inteira, porque ela já vai dando aquela liga. Aí, quando você vem com o cordão... Você já coloca ele direto. Tira essa pontinha que vem com o durex. Só vem colocando ele mesmo. Já tem vários cantinhos, né, gente? Por ser sextavada. Então, puxa bem o cantinho aqui pra ficar bem preso lá. Pra ficar bem direitinho, pra não ficar espaço. Depois eu vou virar ela pra mim e endireitar. Que eu tô fazendo assim só pra vocês verem. Chegou no final. Eu levanto, vejo até onde vai, corto e colo o final. Então, ó. Ela fica bem direitinho, tá? Colado bem bonitinho. Nos cantinhos de trás, eu vou pegar esse lacinho, ó. E colar, tá? Pra ficar um acabamento bonitinho. Colo com cola quente mesmo. E aqui nesse outro, nessa outra pontinha do sextavado, eu vou colocar também. A gente quer fazer coisa bonita, depois a caixa sai cara, né? Mas, ó. Tá vendo? A rosinha aqui embaixo e a rosinha aqui em cima, tá? Eu já vou colar a... A divisória, porque aí a hora que eu montar, ela já tá seca. Essa é uma pontinha de verniz que eu não pus. Ah, e aqui vão pérolas também, tá, gente? Ó, peguei pérola desse tamanho. Já coloco silicone também, que é mais rápido. Já venho de ponta a ponta aqui, ó. No finalzinho da minha renda. Pode ser cola branca, pode ser o silicone. O silicone é mais rápido, neste caso. E venho colando a pérola. E venho colando a pérola. Ó. Tá? É só puxar, colocar umas gotinhas de cola. Puxa ela por aqui, que ela já sai. E vem colando. E vem colando. Comecei por trás. Devia ter começado pela frente, porque aí a frente ficava pronta, só pra vocês verem. Agora já foi, agora tem que continuar. Olha que linda, gente, que tá ficando. Tchau. 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 Já passar aqui que já acaba Já passar aqui Ó Eu só passei a colinha de silicone E fui colando ela, tá? Que é melhor Mas cola melhor, né? A colinha dela em cima da renda Não é suficiente Ela pode cair E aí você vai Entregar pra pessoa, pra um cliente E aí as pérolas caem Então não pode, não é legal Bom, a parte de baixo Tá pronta Eu só vou colar a divisória Realmente Pra enquanto a gente faz A parte de trás A parte da frente, aliás A tampa E depois eu já monto, né? Pra mostrar pra vocês Essa vai ficar longa, gente Vocês vão ter que ter paciência Se quiserem ver a caixa pronta Tá? Então vou deixar secando A divisória E vamos partir pra tampa A tampa é mais rápida A tampa, ó Quando a gente abre, né? Aqui vai tá a frase Então eu já vou colar a frase Porque eu ponho pouca cola, ó É só batendo aqui Aí vou colocar o cordão São Francisco Com os lacinhos também Fica bem bonita Essa caixa Pra recém-nascido, né? Quando nasce Levar na maternidade Uma caixinha assim Fica bem legal, né? Então, ó Já passei a cola Vou colar aqui no meio Já vou colocar a cola de silicone Em toda ela Pra colar o O cordão Tá quase acabando, gente Começo sempre aqui de trás, ó Essa é mais baixinha Dá pra vocês verem Aperta sempre o cantinho Pra não ficar muito folgado Aperta aqui com a mão Tá? Com o dedo E vou pôr o lacinho também, tá? Ó Essa última aqui Normalmente eu meço Corto Pra depois colar Ó Essa eu vou botar também O lacinho Em todos os cantinhos Eu não vou pôr pezinho Nessa caixa Eu vou colocar o pezinho De vidro Porque é mais baratinho Porque ela já tem muita coisa, né? Senão a caixa fica muito cara Apesar que quando a caixa tá bonita O pessoal paga Pelo menos aqui E eu vou colocar uma Nesse coraçãozinho Tá vendo? Aqui, ó Ó Então quando a pessoa Abre a caixa, ó Né? Na tampa Tem isso daqui Certo? Agora, ó Colinha na minha Ah não Vou pôr aqui a minha Minha faixinha, ó Como é gorgurão Vocês podem colocar com Com cola branca Ou com cola de silicone Cola de silicone também O gorgurão é bem rápido Eu só não vou cortar aqui agora Pra ficar Pra ele secar bem Então eu vou dobrar aqui E só amanhã Que eu vou cortar isso daqui Certo? Aí eu vou pôr aqui Vou passar cola na minha Moldura Então eu vou pôr aqui Vou colocar aqui em cima, no listadinho, quatro dedos meus, quatro dedos meus, então tá certinho. Vou colocar esse ursinho, ó, de feltro, aqui no meio, com cola quente mesmo. Isso aqui é o meio, ó, da minha placa, tá? Então, é fácil a gente definir o meio. Aqui onde tá listado, eu vou colocar um coraçãozinho de poá. Certo? E aqui onde tem poá, eu vou colocar um coraçãozinho listadinho, certo? E aqui, o que sobra, de repente, pode colocar um... Eu ponho só esse, acho que eu vou botar só um. Porque aqui vão os lacinhos também, ó. Eu vou colar e vou virar pra vocês, pra vocês verem direitinho como ficou, tá bom? O coraçãozinho pode colar com cola branca. O lacinho, cola quente. Eu vou dar uma pausa pra colocar as ferragens. E já, já... Oi, gente, ó. Acabei de pôr a ferragem. Ó. Assim ficou a tampa. Ainda tem espaço aqui pra colocar o nome do bebê, né? Se a pessoa quiser. Certo? Aqui eu fiz a estamparia do carimbo. Aqui eu fiz a técnica do linho. Renda, pérola. E dentro, eu pintei de rosa. Divisório, eu coloquei o mesmo carimbo. Cordão de São Francisco, né? Com as rosinhas. E dentro, eu coloquei essa... Esse dizer, que eu acho legal, né? Com uma rosinha aqui nesse coração. Espero que vocês tenham gostado, tá? É uma caixa bem bonita, bem legal. Fica linda com guardanapo. Fica linda no estilo vintage. É que como vintage eu já fiz, eu quis fazer uma caixa pra criança dessa vez. Tá bom? Todas as peças são da nossa loja, né? Da SR Artesanato. E qualquer coisa, é só entrar no site, entrar no Facebook. No Facebook tem a Suzy Massafeli e tem a SR Artesanato, tá? O papel é da Litocarte, que ela é minha parceira. Rolinho Pigmeu, tinta da True Colors, tá? Verniz também, verniz acrílico brilhante, tá bom? Vai estar tudo na descrição do YouTube, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.